...o seu novo trabalho, o trabalho que ele está a preparar com vocês, Adi Lima e Bonastar! Adi, meu cara, Bonastar, estás bom, pô? Obrigado, Papa Ita Pedro Zanz, o homem da catepa de Malãs, abraço para vocês todos os meus fãs, boa noite assim, começo de reje. Ok, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo no Hora Quente, esse programa que não é do momento nunca é feito de repente, é o programa que acontece quando você tem muita sede, esse programa também te satisfaz na vida e também na paz. Esse é um programa de alegria, Pedro Zanz lhe faz um olhar e cara feia, vai dançar e começa a meter a pular e todo o Pipota se perguntar e esse é quem que está a massacrar e para a Mocota, São Monastar e membro da Staf Militar e ouro da Staf Militar e é melhor vir lá, Pedro. Calma, 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 calma. É isso, isto é um programa sério, não vou demitir essas coisas aqui Adi Lima. É um programa sério, vamos lá ver isso. Agora que nós estamos a concorrer para o Pulitzer de jornalismo, agora vou estragar-me aqui oportunidade. Adi Lima, meu caro, diz-me conta meu colega. Eu sei que a tua paixão pela música Apesar de que muitas pessoas pensam Não é de agora Não, não é Já vem algum tempinho Já vem algum tempinho Mas as coisas estão a ficar mais sérias Estão a ficar E tu queres também dar mais seriedade às coisas Mais seriedade às coisas Tudo começou, como já disse aqui uma vez Numa brincadeira de estúdio com o Mona, o De Vitor O Mona escreveu a letra, passou O De Vitor O De Vitor, não, o De Vitor fez o bito O Mona fez a letra Não, só estou a falar o De Vitor, o De Vitor O De Vitor, o De Vitor Sim, o De Vitor O Mona fez a letra, passou uma letra já Com uma voz guia E eu fui ensaiando na vibe que o Mona tem cantado Então fizemos a música, ouvimos Sai, não sai, vai, não vai A música foi para a rua Funcionou Graças a Deus, a participação do Mona A música funcionou Andou, ouviu o Limpo Chão Que eles ainda não ouviram bem Ainda muita gente que ainda não ouviu o Limpo Chão Nem sabe quem canta E tudo mais Mas fiz a segunda música que tirei agora Com o Dorivaldo Mix Pequente e o Doutor Tree O Dorivaldo fez o bit O Pequente fez uma letra também E o Doutor Tree também Cantou o manhoco também Cantou na música É um alço que saiu dia 31 de dezembro E também já está a tocar Então já tenho duas músicas no mercado De dois grandes produtores Que graças a Deus Cada um deles Fez bem o seu trabalho na sua área Quando é que te apresentaste a primeira vez em palco? Foi péssima a primeira vez Acho que foi no Quilá Que foi a pior coisa O Mona não me atendia ao telefone Já estás imaginando Tu estás encantado pela primeira vez Eu estava procurando ajuda Que era o Mona Tipo, vou conseguir estar no palco Não vou viajar Chegaste lá? Foi mesmo péssimo Não, foi as fotos da internet Tudo Mas em Cabinda já foi diferente Em Cabinda já foi diferente Em Cabinda foi um grande espetáculo Eu gostei de estar em Cabinda Foi um espetáculo bom O povo de Cabinda Muito obrigado Eu não sei se era por ser o Adelino Ou se era a própria música em si Mas eu tive uma recepção Como das outras vezes Que eu já tinha passado por Cabinda Mas a fazer reportagens Aquela vez fui a cantar Casa Lutada Gente a curtir Gente a limpar o chão Foi bom A música está aí Agora já canto com mais segurança Pelo menos sempre que a tua música toca As casas ficam limpas É verdade É uma coisa É verdade É uma amiga que disse Mas vocês agora tudo é limpar E quem vai limpar o teto? As senhoras agora Ao domingo Quando estão em casa Põem o limpo o chão E vão dançando Vão vibrando Quando eles que limpem o chão está bom Olha Que vocês caso não saibam Este menino que aqui está O Mona está Ele é fantástico Ele é mesmo espetacular Ele tem uma cabeça Que pensa a 400 mil quilômetros a hora Quando se trata de rir Mas ela é bastante jovem Pouca gente E tu és daqueles jovens Que pouca gente conhece assim O grande público Não conhece Mas os músicos Os kuduristas Os rappers Não só A maior parte dos músicos Conhecem o trabalho Tu quando é que começaste A fazer assim Os teus trabalhos? Conta-me um bocadinho mais Da tua história Mona Star É complicada a minha história Não faz mal pai O Mona Star É um dredo Que também não sabe Como é que começou a cantar É que para conversar com o pai Ele sentia a coisa A tua cantar Mas você está a fazer o que? Está a brincar? Não Está a responder Então já era música Já era música? Já era música No cubico já era música Não sou eu Ah ok Só eu E é o DJ do Vitorão Feiticeiro Ok E estou com ele agora O Capachoba Aproveito já para mandar um abraço A Deve Produções E estamos aí a fazer o trabalho Tiramos a titica Sentiu que sujaram o chão Muito chão Chão sujaram Se de limpar E está aí Estamos a limpar o chão Tudo está como família A titica é minha A de lima é minha Tudo é meu Vamos E estamos pronto Estamos aí E aí Então I'd like to Esclarecer Os mamães Tem que me explicar Eu sou tipo criança Aqui no RH Eu não entendo bem as coisas Você tem que me explicar Não tem nada complicado aí Não Não tem Sujou o que? Não Sujaram o chão Sujaram o chão Quem sujou? Porque é tipo Naquela que eu sou o compositor Qual música? O monastário quando compõe o chão O chão O chão da titica O chão da titica Ah ok E era a nova dica Colômbateu para canucho Mas pronto Eu senti Dentro de mim Já fiz um E sujaram? Está sujo Já está sujado A titica sujou A titica não sujou Os que dançaram já sujaram Ah os que dançaram já sujaram Porque a titica depois te meteu a fazer o que se depurado Isso é normal então Sim não tem nada de anormal aí Tudo é meu Não tem problema Querias vir com um Não querias puxar um Obrigado O meu objetivo é puxar os mambo grandes Não Aqui não é Aqui não é Aqui não é Aqui não é Aqui é tudo entre família O monastério tirou o chão Depois mandou limpo o chão E tem mais aí Estás a pequetar o que? De que? Ah pensei logo tu comentar Não tem problema se mantém Vamos fazer o seguinte Já antes de voltarmos a conversa Eu quero ouvir o que é que vocês têm aqui para apresentar Vamos brincar um bocadinho Sim senhora Microfones Faça favor Ladies and gentlemen Madame Monsieur Bras de Cateblonia Halay Mustafa Halay Tim e John No Hora Quinta ao vivo Adi Lima E Monastor O que? Assim é que são elas Eles fecharam as portas Mas esqueceram as janelas Vocês ouviram o que? Aquilo foi introdução Comentão E jajão Isso é que causou combustão Mas muitas caras abriram Das outras ficaram tão Isso é foguete Não é mesmo foguetão Aterrolou a invenção Que eu fiz uma imitação Caso lhe presta atenção Se desdolou por um cima Que as bala que vai me arrimar Pra mudar o clima Venda seu valência com firma Cabeça feio de cima Sai da frente seu capeta Rua de Lima Seizou minha mulher completa Minha pilota já olhei Tazinha comi Ei, lomba na zela E agora é que eu vou te dar Que é boa na coberta, eu Que é boa na coberta, eu Que é boa na coberta, eu Eu é Monatale Ojei, azebora O futuro tem uma linda história Nem o do bieto trouxe glória Nossa alegria e melhoria Vais dançar todas as nossas guias Pregunta ao Damacy, o Mati Pregunta ao Damacy, o Mati O que a DJ toca com a função O Kuduro tem um bom sumo É o sabor de limão Cheio, brincalhão O Kuduro não é coisa não Ei, olha então Não tem que ter ilusão O Kuduro não precisa top Para ser o campeão E aí, lomba na coberta, eu E bíblama já joli Tazinha comi Ei, lomba na zela E agora é que eu vou te dar Que é boa na coberta, eu Que é boa na coberta, eu Que é boa na coberta, eu E vocês ali Que é boa na coberta, eu Que é boa na coberta, eu Que é boa na coberta, eu A capoeira não deu bem Por isso o ruído dança o bem Vou pedir pra bater em palma Tenho que dançar com a alma Vamos embora a vibração Colégio presta atenção Capoeiristas olha a canção Vamos bater com o mintão Vamos bater com o mintão E ele sabe, não vai já chorir Lá sim, acome E não guarda, zera e a voreta Eu vou cuidar Quebou na coberta, eu Quebou na coberta, eu Quebou Esse som vai parar o mundo Tem que ser só por um segundo Joada carga no mercado Isso é um fato consumado Agora invadi o Kuduro Como se fosse um golpe do Estado Sou no trono Vou tirar minhas jonas do sono Vou cair com simples acham O ato é como o eletrão Se pegas na mão Para agora então Vamos embora Fica aqui, vamos onde? Aplausos, calma aí Kuduro cansa Por isso é que queima a caloria Kuduro cansa Vamos embora Esse assim vai sair agora Vai sair, quer dizer Já estava a bater essa Não, essa música não está na rua ainda Primeira mão Essa é a primeira mão Primeira mão Essa vai para o disco Mas nós fizemos aqui uma brincadeira O disco é quando então? Estamos a trabalhar ainda O De Vítor ainda tem que fazer Alguns discos E você é um também monastar de disco Então é quando? Os papéis então estão a fechar mesmo Estão a fechar por quê? Antes porém aproveito a oportunidade Que esse é um bom produto Tá vendo? Aqui é meter e tirar bué Meter para ficar tipo os outros Não está a bater Eu sou o mono Papoito Quentaço Membro de rima Safe de flor Comandante no bairro popular Aposta só Vamos Papoito Então avança Mas os contos viram Vamos deixar os contatos para a show E vai sair alguma coisa Eu não sei o que dizer Se... Se... Mil ou oito Olha Vamos deixar os contatos Para o espetáculo Sim senhora Vamos deixar Olha Mas é uma coisa Esse menino monastar Ele é fogo É sucesso garantido Vale a pena apostar Não confundam as aparências Porque elas enganam Senão iria-vos fazer aqui Dar uma de intelectual E apelar aqui A aquilo que o António Aleixo já disse Que sei que pareço um ladrão Mas há muitos que eu conheço Que sem parecer o que são São aquilo que eu pareço António Aleixo Este livro que vos deixo Apostem no monastar O Adelino já está as portas É toda aberta É caminho todo aberto Você já tem O que mais Não Por isso mesmo é que eu trouxe o Mona Para mostrar o trabalho dele Que é maravilhoso Não é fácil Trabalhar Dar sucesso aos outros Que ele também tem um sucesso Próximo show é onde? Próximo show É agora dia 14 O show da própria lista No Sina Atlântico Dia 26 estarei no Rio de Janeiro Vou para Bahia também Caraca rapaz Todo mundo está viajando Para o Brasil E África do Sul também Agora em fevereiro Não está a parar Não graças a Deus Esse é o limpo show O Mona vai Vai fazer comigo África do Sul O Brasil não Porque eu sou convidado De um outro cantor angolano Então Mas na África do Sul Deixa o contacto então O contacto para o show é 933 50 33 00 Contacto para a produção É o 932 Ou 923 59 59 46 Vamos fazer o limpo chão Quero ver limpo chão E nós vamos Porque capoeira também é no chão Vou chamar aqui alguns capoeiristas Esses pequenos aqui Que estão na frente Vem aqui Para fazerem também capoeira no chão Mas com limpo chão Música no ar Faça favor Beijo fofuzinho Maço show E até amanhã Bora Vamos lá Vamos lá Vai limpo chão Limpo chão Mano limpo chão Limpo chão Limpo chão Mano limpo chão Limpo chão Lelô Lopi Eu dancei o que empeça da noite em dia Mas com o boba me deixei cair tudo Ontem não fui tocar lá Mas eu já dancei o chupala Antes fui até o chão Mas quem me calife fez sunguinar E tem aí a própria lista Já me fez eu dançar sabalô